Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de tecidos da parceira aqui do canal, a boutique dos tecidos de Sorocaba, que pra quem me acompanha já sabe aí, já conhece a loja, né? E agora, meninas, ela tá de loja nova. Eu vou deixar aqui embaixo um link do vídeo que ela mandou fazer da loja nova dela, com drone. Vocês vão ver que show que ficou o vídeo. Então, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar, no bloco de informação, que vocês vão conseguir ver como que ficou a loja dela linda. Então, agora ela mudou de endereço, tá? Continua em Sorocaba, só que agora fica no centro, na rua Doutor Braguinha, 360, tá? Pra quem for daqui de Sorocaba, de Campinas, aqui da região, vale super a pena dar um pulinho na loja dela, porque lá ela tem muita coisa linda. E lembrando que ela só trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas, tá, pessoal? E assim, pra quem não for daqui da região, não tem problema, porque você pode comprar pelo site, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Então, não tem problema. Não é daqui da região, não dá pra ir na loja dela pra conhecer? Você conhece pelo vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Aqui embaixo no bloco de informação, você vai conhecer a loja dela. E aí, você pode comprar ou pelo site, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, que ela sempre tá postando aí novidades, tá? Então, eu vou deixar todos os links aqui da loja pra quem quiser conhecer e pra quem quiser adquirir. E já vou falar, já corre no site dela pra comprar esses tecidos, porque depois, quando a gente for fazer os projetos, acaba. E aí, vocês ficam reclamando que não tem mais o tecido. Então, já compra já e guarda, porque a gente vai fazer todos os tecidos que ela enviou, a gente vai fazer os projetos, tá bom? Então, já compra aí o seu e deixa guardadinho aí na sua casa, pra gente ir fazendo aí um por semana, tá? Então, agora eu vou mostrar todos os tecidos. Meninas, o capricho... Não, fora o prazo. Olha, ela postou na quinta-feira, pra mim, tá? Chegou na segunda-feira e eu já vim gravar o vídeo aqui pra vocês hoje, que é terça-feira, só que pensa, sexta-feira foi feriado. Então, chegou muito rápido, mesmo com o feriadão aí, chegou muito rápido, tá, pessoal? Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, um por um. E assim, eu já teia... Eu nem vi os tecidos ainda, eu nem tirei do saquinho, porque eu queria mostrar pra vocês o capricho da pessoa que envia, tá? A caixinha super bem embaladinha. E os tecidos... Olha isso, meninas! Eu abri assim, ó, só... Ó, eu tirei só o durex, mas eu não tirei... Olha o capricho disso, gente! Gente, olha isso, ó, olha isso! Super embaladinho, super bem embaladinho. Esse aqui eu também tirei, porque eu quis colocar o dedinho pra ver que tecido que era, sabe? Então, olha o capricho! Super bem embalado todos os tecidos, tá vendo? Olha como que vem! Gente, perfeito, né? Falar o quê? Quando você recebe aí na casa de vocês, né... Opa, não tá aparecendo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente recebe na casa da gente aí os tecidos... Seja o que for que você compre pela internet e vem tão caprichado assim, né? É outra coisa, né, pessoal? Você vê o capricho que a loja tem aí em enviar os produtos pra você, né? Ela poderia simplesmente... Os tecidos, eles vêm... Não vêm amassados. Então, você imagina! Tem viscose aqui. Quem trabalha com tecido sabe que viscose amassa. E olha como que ela veio! Perfeita, tá vendo? Olha, super bem passadinha. Então, você vê o capricho que a loja tem em enviar os produtos pra gente, né? Isso é muito importante. Então, eu achei bacana trazer pra vocês. E antes de tirar do saquinho, mesmo eu querendo ver os tecidos, eu vim aqui mostrar pra vocês antes, pra vocês verem o capricho que a loja tem na hora de enviar os produtos. Então, agora, vamos pra parte que vocês mais gostam, que é a parte de mostrar os tecidos. E a votação, porque vai ter votação aqui no canal, pra vocês falarem o que que vocês vão querer com estes tecidos aqui que ela me enviou. Ela me enviou, então, quatro cortes e eu vou mostrar agora um por um pra vocês. O primeiro tecido que eu vou mostrar é uma viscose. E olha essa viscose! Que linda! Meninas, olha isso! Gente, eu amei! Olha a estampa dela! Olha, ela tem esse trabalhado aqui, eu acho que tá... Deixa eu ver se tá de ponta cabeça. Eu acho que é assim, não. É assim mesmo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a estampa... Olha, ela é toda trabalhada. Ela é verde no fundo. E ela tem essa estampa aqui, maravilhosa. Aqui nas laterais, ela tem esse barrado. Ela tem barrado aqui, ó. Olha, dos dois lados. Então, dá até pra usar aproveitando o barrado dela. E, gente, que maravilhosa essa estampa! Amei essa viscose! E agora, a gente vai falar sobre o que nós vamos fazer com essa viscose mara, né? E vocês adoram quando eu faço votação, porque daí dá pra pedir. Nossa, eu tô tentando acertar aqui, mas ela tá escorregando. E é uma viscose encorpada, tá? Essa viscose aqui. Ela não é aquela viscose tão fininha. Então, deixa eu colocar assim, olha. Pra vocês conseguirem visualizar bem. Essa é a parte aqui do estampado que ela tem no meio. E aqui, ó, a parte do barrado. Olha que linda! Então, agora, vamos à votação. Como eu sempre faço, não dá pra me deixar totalmente em aberto. Porque, senão, fica aí muitas opções. E aí, a gente acaba não conseguindo, né, fazer o que vocês pedem. Então, eu faço o quê? Eu dou algumas opções. Porque daí, o que tiver mais votação, a gente faz, tá certo? Daqui, eu vou dar duas opções. A primeira opção, uma saia. E fazer bem facinho, bem simples de fazer. Aquela saia que todo mundo vai conseguir fazer, sabe? Ou um vestido. Também bem simples, bem basiquinha, assim. Só que vai ficar lindo, porque esse tecido aqui é show. Então, não precisa de muita coisa. Então, vestido ou saia, tá? Me deixem aqui embaixo o que vocês acham. Não sei se dá pra fazer vestido longo. Mas, eu prefiro um vestido longo. Eu acho que até dá, se a gente aproveitar bem o tecido. Então, me deixem aqui o que vocês preferem. Vestido ou saia pra essa viscose aqui. Ela é de marca, tá, pessoal? Então, me deixem aqui o que vocês preferem com esse tecido aqui maravilhoso, tá? O próximo tecido, confesso, que foi o que eu mais gostei. Pra quem já me acompanha aqui, já sabe que eu adoro tecidos com estampas meio diferentonas. E esse daqui, na verdade, ele é um crepe de viscose. Só que, assim, ele tem o fundo preto. E aí, ele tem esses florais aqui. E aí, ele dá a impressão que ele tem aqueles pets, olha. Tudo bordado, tá vendo? Olha. Então, e ele tem... E dá a impressão que é bordado mesmo, ó. Tá vendo? Aqui na imagem, vocês conseguem ver bem isso do que eu tô falando. E eu vou mostrar aqui pra vocês, olha esse tecido. Gente, eu amei esse tecido. Ai, já é o xodó. Amei. Olha isso. Ele tem um monte de estampa maluca no meio dele. Olha isso. Gente, adorei. Sério, foi o que eu mais gostei dos recebidos. Tá? Olha que tecido show. E tem gatinho. Não, tem gatinho, né? Aí, falar o quê, né? Quando tem gato, não preciso nem falar mais nada, né? Porque, gente, apaixonada em tecido com estampa de gato. Eu amei esse tecido. Então, ele é uma viscose. Um crepe de viscose. E ele é muito gostoso. Ele tem um caimento super gostoso. Deixa eu ver se ele tem um pouco de elastano. Não, não tem. Muito pouco. Se você cortar no viés, até fica. E agora, a opção. Esse daqui, nossa. Na dúvida. Já quero um vestido porque, né? Adorei. Então, já quero um vestido porque adorei o tecido e quero o vestido, né? Mas, vamos lá que eu vou dar opções pra vocês também, né? Porque vamos ser democráticos aqui no canal. Então, eu falo as opções e vocês escolhem, tá? Não quero influenciar falando que eu gosto de vestido. Não quero, meninas. Mas, vamos lá. Então, pessoal. Duas opções também pra este tecido. Meninas, pensei já aqui. Estava cá aqui pensando no que dar as opções pra vocês. Porque é bem na hora, né? Sabe o que eu pensei em fazer com esse tecido? Que vai ficar show. O que vocês acham de uma saia transpassada? Sabe? Essas saias envelope. Que eu não fiz aqui no canal ainda. Ah, não. Eu até fiz já uma saia envelope. Mas ficou tanta dúvida. E eu fiz sem molde. Então, a gente faz com o molde. A saia envelope. E a gente coloca uns babadinhos nela. Sabe aquela que tem uns babados assim? O que vocês acham desta opção? Ou, também, nesta vibe aí de roupas aí envelopadas. Uma calça. Não sei se dá pra fazer longa. Mas, talvez, é uma pantacur, sabe? Transpassada também. Uma pantacur envelope. Pantacur envelope ou saia envelope com babado? O que vocês preferem com este tecido aqui? Eu prefiro um vestido. Mas, como eu já dei a opção de vestido no outro, então, esse daqui vai ser ou a saia. Dá pra fazer uma saia bacana, hein? Saia, viu? Dá pra fazer uma saia. Ó, não estou querendo influenciar ninguém aí. Mas, dá pra fazer uma saia bacana, envelope. E, também, dá pra fazer uma pantacur. Não sei se dá pra fazer ela longa, com a quantidade de tecido. Mas, dá pra fazer a pantacur também. E, aí, vocês me digam aqui o que vocês preferem com este tecido aqui, que eu amei, gente. Apaixonei. Tem um olho aqui, perdido. Não, esse tecido tem outro olho aqui. Um olho mais bonitinho, assim, olha. Opa, calma. Olha isso. Tem melancia. Tem o Pac-Man aqui, olha. Confesso que eu gostei mais desse olho aqui, tá? Esse olho aqui é mais minha cara. Aí, tem abacaxi, tem gato, tem arco-íris. Gente, esse tecido é um show. Amei esse tecido, é sério. Apaixonei nesse tecido. Então, me deixem aqui embaixo falando o que vocês preferem com este crepe de viscose, tá? O próximo tecido, meninas. Olha esse tecido. Esse tecido, ele é uma cambraia de linho, só que ele é bordado. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso. É todo bordado. Gente, maravilhoso. Olha, ele é inteiro bordado, tá vendo? Ó, divino. Ele é um nude no fundo. Pra mim, é nude, né? Todo bordado com folhagens. Gente, maravilhoso. Ele é bordado mesmo. Então, é uma cambraia de linho bordado. Esse daqui, tá? É lindo esse tecido. E esse daqui, como a gente tem pouco tecido, então as opções vão ser assim. Na verdade, eu acho que não vai... Eu vou dar uma opção. Se vocês tiverem sugestões, então me deixem aqui embaixo falando o que vocês querem. Então, eu só vou dar uma opção. Porque ele tem pouco tecido. Acho que tem um metro dele. Deixa eu confirmar aqui. Peraí. A gente tem 70 centímetros desse tecido. Então, é pouco tecido. Então, eu pensei em fazer uma bermudinha estilo assim, mais larguinha, sabe? Meio alfaiataria. Não sei se vai dar pra pôr bolsa. A gente tenta fazer aí o máximo que der. O que vocês acham? Então, eu fazer uma bermudinha aí, meio alfaiataria com esse tecido. Ou, se vocês tiverem outra opção, me deixem aqui embaixo. Lembrando que a quantidade de tecido não é muita. Porque, às vezes, eu peço opções pra vocês. E aí, eu tenho, sei lá, um metro de tecido. Vocês peguem pra mim fazer um vestido godê longo. Gente, não dá. Então, a gente tem que ver a quantidade de tecido que a gente tem, entendeu? E fazer algo baseado nisso, né? Em cima da quantidade de tecido que a gente tem. Então, eu pensei em fazer uma bermuda que vai ficar show. Uma bermudinha alfaiataria, tá? Me deixem aqui embaixo falando o que vocês acham. Ou, se vocês tiverem outra opção também, me deixem aqui embaixo falando, ok? E o próximo e último tecido. Meninas, vamos falar o que deste tule bordado? Ele é todo em arabesco. Ele é bordado em couro. E agora, eu vou mostrar pra vocês este tule. Preciso falar mais alguma coisa sobre este tule? Não, né? Olha isso, pessoal. Ele é todo bordado em arabescos. Olha isso. Maravilhoso. E ele tem elastano. Olha como ele estica. Então, bacana. Dá pra fazer um projeto legal aí sem zíper, né? Que vocês detestam zíper. Nunca vi coisa igual. Mas vocês detestam quando a gente coloca zíper nas coisas. Então, dá pra fazer um projeto bem bacana sem zíper porque ele estica. Olha isso, meninas. Gente, super cara de outono e inverno esse tecido, né? Vamos aí fazer uma votação justa pra usar esse tecido aqui. Mara, já pensei num vestido só pra variar um pouco. Um vestido de manga longa? Não. Não, justinho, tubinho. O que vocês me dizem? Não, é sério. Sabe, assim, a gente forra a parte do corpinho, né? Óbvio, né? Porque ele é todo transparente, tá? E aí a gente faz ele com a manga longa. Deixa eu ver se dá, né? Deixa eu ver. Tô falando aqui. Tô dando opções. E eu não sei se dá o tecido. Vamos ver. Pera aí que eu vou dar uma medida aqui só pra ver se dá pra fazer um vestido com manga longa. Pera aí, pessoal. Dá sim. Dá pra fazer um vestido. Ele vai ficar curtinho, mas dá pra fazer um vestido, então. Então, ó. Duas opções. Vestido manga longa. Só que vai ficar um vestido curto. Então, vestido manga longa. Na verdade, eu vou dar três opções. Vestido manga longa com a manga transparente, tá? Uma saia, que dá pra fazer uma saia show também com ele. Ou uma blusa bem legal, bem da hora aí, que a gente pode fazer aí. Também deixando as mangas transparentes. Podemos fazer a manga justa ou podemos fazer uma manga sino, tá? Então, tem essas opções com este tecido. Ele é um tule bordado em couro fake e ele é todo em arabesco, a estampa dele. Ele é maravilhoso, tá? Então, foram esses quatro tecidos que eu recebi da Boutique dos Tecidos. Então, tá aqui, pessoal, os quatro cortes que eu recebi da Boutique dos Tecidos. Vou deixar os links de todos os cortes aqui embaixo pra vocês já comprar aí a peça de vocês aí pra guardar, pra gente estar confeccionando. E vou ficar aguardando sugestões do que fazer com os tecidos, hein? Esses daqui eu dei opção de todos. O único que eu não dei duas opções foi a cambraia, mas eu deixei aqui em aberto pra vocês me falarem outra opção. Então, todos eu tenho que... Eu tô esperando aqui, então, vocês pra votação. Porque eu não posso fazer nada enquanto vocês não votarem. Então, por favor, já bota que eu já quero costurar todos, tá? Então, vai colocando aqui embaixo no bloco de informação. Se você tiver algum modelo aí e você queira me mostrar a foto, me envia aí por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Ou se vocês tiverem dúvidas de tecido, já entra aí no WhatsApp, já fala direto aí com o pessoal lá da Boutique dos Tecidos. Eles respondem vocês rapidinho, eles tiram todas as dúvidas. Vamos supor que você queira fazer um vestido X, com modelo X. E você não sabe que tecidos, a quantidade de tecido, liga lá, fala com as meninas de lá, que elas esclarecem todas as dúvidas, mandam foto pra vocês. Então, isso é muito bacana. E pra quem é da região, dá um pulinho lá na loja. E pra quem não é da região, assiste o vídeo aqui da loja, pra conhecer a loja, que é super bacana. A gente vê que tem loja, né, conhecer a loja, a que a gente tá comprando aí. E no vídeo dá pra vocês verem, terem uma ideia da quantidade de tecidos que tem lá. Então, pra vocês ficarem, pra quem não mora perto, só pra ficar maluca, assim, né. Porque eu também não conheço ainda a loja, mas quando eu for lá, prometo gravar pra vocês aí um vlog mostrando tudo que tem lá na loja. Tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês no próximo projeto pra gente estar confeccionando uma dessas peças aqui, ok?